A CIDADE NO BRASIL Enquanto vocês viverem os dois juntos vai ser muito difícil. O acidente já foi há quase dois anos, ela não tem melhorado. Ela está muito melhor, não tem comparação, mas não senta as pernas, não anda. Ana, a flor precisa de apoio. A vinha vem que achar a Ana. Qual é a Ana? Qual é a Ana, a flor? É a Ana, o conservador. A Ana. A Ana, a flor. A Ana, a flor. A Ana. A Ana. A Ana. A Ana. A Ana. Também não sei porque é que mandaste-te embora ao enfermeiro. Porque era muito caro. Eu mando embora ao enfermeiro porque quero ser eu cuidar de ti. Foda-se! A Ana. 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 E aí